Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos, link na descrição Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os presentes que eu ganhei hoje Domingo foi o meu aniversário e hoje o pessoal lá no trabalho teve um carinho super especial e deixou a minha mesa incrível E tirando isso, eles ainda me deram uma sacola de presentes, cara, olha o tamanho disso aqui Meu, é muito grande, tem muita coisa aqui dentro, então fica ligado que eu vou mostrar tudo que tem aqui dentro pra vocês Então vamos lá que tem bastante coisa Vamos ver o que tem aqui Tem um torcida de bacon Tem um kid latte Tem um bites de avelã Tem um biscoito gourmet Tem um pacote de cookies do Todd Olha que top essa camiseta que a minha equipe de documentação me deu Mano, muito incrível Essa camiseta tá muito top Ah, essa aqui é legal Aqui é um saquinho de balas Tem um monte dessas balinhas aqui, ó Mano, é muita bala Ó Monte belo Olha que legal Olha que legal Tem um pacote de wafer da Dan Um pacote de bis Mais um pacote de bis Um pacote de bis preto Cara, é muita coisa, mano Um pacote de bis tradicional Uma caixa de bombom da Lacta Mais uma camiseta Ganhei também essa camiseta aqui Foi do cliente Do nosso cliente lá da Tim Da hora Nossa, que top Um pacote de bala Dory De hortelã Da hora Mano, eu curto muito essas balas de hortelã Fini de minitubo Um pacote de fini bananinha Mano, eu adoro esse fini aqui também, cara Nossa, eu curto muito esse fini Nossa, ganhei um chocolate trento preto Mano, esse chocolate é muito top Muito, muito top Esse chocolate é muito gostoso Muito da hora Nossa, ganhei uns amendoizinhos salgados Esse amendoim também é muito bom, cara Pra assistir seriado Mano, esse amendoim é top Hum, ganhei um prestígio Ganhei um trento branco Tô com um preto e um branco Mano, esse chocolate é muito da hora, cara Muito bom, muito bom Mais um pacotinho de amendoim Uma cena, nada de amor E um sonho de balsa Caraca, velho É muita coisa, mano Ganhei um Big Big Mano, o Big Big também eu gosto pra caramba Ó, ainda pensaram em mim, ó É o Zé Açúcar aqui, ó Agora eu tô dando de bike Tô meio geração saúde Tô emagrecendo O pessoal pensou também em mim ali, né Me deu o Zé Açúcar Me deram o poço de leite, mano Chupa Mais um, me deram dois Ha, ha, moleque Bom, agora acabou Pessoal, muito obrigado mesmo A minha equipe de documentação Meu, eu tenho um carinho imenso Por todos vocês Obrigado, ó De coração mesmo Muito obrigado por vocês Teram recebido muito bem na equipe A Dani Por ter recebido também A Helena Todo mundo em si Por ter recebido super bem Nessa equipe Agradeço também o pessoal Que é da portabilidade Que também tem um carinho Bem especial Por mim E o pessoal da equipe de processamento Que você tem um respeito Que você tem um respeito Um algo diferente Para comigo lá dentro Beleza? Muito obrigado então De coração Que curtiu o vídeo Deixar um gostei Comenta, compartilha E se você ainda não é inscrito No canal Bob Marques do Brasil Não esquece Para ajudar o crescimento E a divulgação Muito obrigado pela equipe Eu entro com os todos Valeu E até a próxima E até a próxima